Olá, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, essa é mais uma entrevista sobre um tema de enorme relevância para o Brasil, no caso. E essa entrevista é feita em conjunto com o site Outras Saúde. Um dos integrantes da redação está aqui do nosso lado, é o Gabriel Brito. Pelo seguinte, nós vamos examinar um tema de enorme importância para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, mas em especial para as lutas em defesa da saúde pública. Nós estamos com o sociólogo Eduardo Rodrigues, que é colaborador de Outras Palavras, orientando do professor Wadislau D'Albor, um grande colaborador nosso, em temas relacionados à economia, desenvolveu uma pesquisa com metodologia inovadora que ele vai contar para nós, e nos interessam muito os resultados dessa pesquisa, sobre a concentração dos grupos empresariais brasileiros, e ele está em curso, está desenvolvendo nesse momento, talvez nas fases finais, uma outra pesquisa sobre os grandes grupos econômicos que controlam a saúde brasileira. É sobre esse tema que nós vamos conversar com ele. E eu passo, feita essa brevíssima introdução, para o Gabriel, que vai conduzir a entrevista, estarei aqui do lado, e queremos saber muito desses estudos do Eduardo. Muito obrigado, Eduardo, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Antônio. Olá a todos, olá a todos os telespectadores que estão vendo ou vendo mais tarde, em algum outro momento, essa nossa transmissão. Eu agradeço aqui também, em nome de Outra Saúde, a presença do Eduardo Rodrigues, e quem está no comando, poder entre grupos econômicos hegemônicos no Brasil. E eu gostaria que você começasse essa conversa conosco apresentando exatamente esse trabalho, a metodologia, a inspiração mesmo, de onde começou esse esforço, e o que você pode resumir aí, para quem estiver nos assistindo? Bom, obrigado novamente, Antônio, de Outras Palavras, ao Gabriel, do Outra Saúde. Eu sempre digo que não tem muita validade se a academia, se ela pesquisa e produz os seus estudos científicos, e não divulga isso, não faz a divulgação científica, não possibilita que a sociedade, no geral, possa acessar, de maneira didática, esses estudos produzidos. Não adianta a gente produzir e ficar dentro dos muros do castelo da academia. Então, eu, pessoalmente, faço um esforço para poder divulgar aquilo que a gente pesquisa, porque muitas vezes, não todas, não é o caso desse estudo, mas, em geral, os estudos científicos são financiados com recursos públicos. A iniciativa, ela financia, a iniciativa privada, ela financia a menor parte dos estudos científicos. Quem mais financia estudo científico no Brasil, largamente, 90%, eu diria, aproximadamente, são recursos públicos, e principalmente através das universidades públicas e dos seus centros de pesquisa. Atualmente, eu leciono na Faculdade de Medicina do ABC, na área de saúde coletiva, e sou pesquisador também dos Centros de Estudos de Saúde Coletiva, que é vinculado a esse centro universitário. Eu tenho, assim, em relação à saúde privada, resultados bastante significativos, mas vamos produzir muitos mais resultados em relação à saúde privada, sempre com o intuito de defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores, se não o melhor sistema de saúde do mundo, gratuito, universal, e é óbvio que existe o interesse da saúde privada, que é muito poderosa, como a gente vai ver aqui, não é interesse da saúde privada que o SUS seja ampliado cada vez mais, atenda cada vez mais, para que quem possa fazer o atendimento é justamente a saúde privada, cobrando, e como a gente sabe, esse estudo, ele englobou não só os convênios médicos privados, os hospitais, mas também as farmacêuticas e as distribuidoras, as grandes farmácias distribuidoras que vendem os remédios. Então, esse estudo na área da saúde privada engloba esses três grupos. Uma das conclusões que a gente pode obter desse estudo é que a grande máxima do liberalismo, e eu diria neoliberalismo, porque o liberalismo é uma filosofia econômica dos anos 1700, 1800, hoje a gente não tem mais aquele liberalismo clássico, nós temos aquilo que podemos chamar de neoliberalismo, e o interesse do neoliberalismo na área da saúde privada é, como eu disse, vender, é lucrar e lucrar muito e cada vez mais com seus serviços, com remédios, com vacinas, etc. Então, não existe, na verdade, não só no setor da saúde, mas no caso do setor da saúde privada, não existe livre mercado e livre iniciativa, não existe a menor competição de se competir em pé de igualdade, e o estudo demonstra isso diante do poder político, não só econômico, mas diante do poder político que esses grupos têm. Então, livre mercado e livre iniciativa que é aladiado pela mídia comercial, isso simplesmente não existe. Bom, talvez seria interessante a gente começar já um pouco com os resultados, dos resultados, esses resultados significativos, são preliminares, mas são significativos, e aí talvez depois a gente possa falar um pouquinho sobre a metodologia, e quem está aqui nos assistindo não precisa se assustar com a palavra metodologia, porque a gente vai ser bastante didático, e é importante falar sobre isso, da forma que a gente estuda, porque essa forma de estudar é uma metodologia muito potente e que pode ser aplicada em vários setores, não só da economia, mas da política, da sociologia, da história, da literatura, então essa metodologia tem uma grande capacidade de inovação, então depois seria importante talvez apresentar um pouquinho ela. Tudo bem? Fica à vontade. A metodologia, os números são, eu acho que são partes fundamentais desse diálogo aqui, para a gente também justamente entender essa ponte entre a academia e o público da sociedade em geral, né? Sim, sim. Para que as pessoas possam entender por que os remédios são tão caros, eles não precisam ser tão caros, por que os planos médicos são tão caros, e a gente sabe que para se ter um plano médico com atendimento de qualidade, são alguns planos médicos e que cobram muitíssimo caro, né? A maior parte dos planos médicos oferecem um serviço de qualidade muito ruim, e muitas vezes nesse sentido o SUS é depreciado, né? Mas se as pessoas conhecessem melhor o SUS, iam verificar que o SUS presta muito mais serviços, né? De qualidade do que em geral a saúde privada, que é quem lucra. Por exemplo, os serviços que são muito caros, né? Tratamento de AIDS, doenças crônicas, todos esses serviços são atendidos pelo SUS, né? Os planos privados de saúde, eles gostam de ficar com os problemas de pequena e média complexidade, e mesmo assim criam dificuldades para atender os associados que pagam durante anos a sua mensalidade do plano privado. Então, talvez a gente possa começar, né? A gente reservou aqui alguns slides bastante didáticos, bastante visuais, né? O slide 19, nesse slide a gente tem o logotipo das 16 empresas na área da saúde, como eu já havia dito, convênios médicos, farmacêuticas e drogarias, né? Distribuidora de remédios. Então, são 10 empresas, 16 empresas. Reddor, DASA, Eurofarma, Notre Dame, Amil, Profarma, Prevent Senior, que ficou muito famosa, né? Na pandemia, né? A Prevent Senior, Laboratório Fleury, Unimed do Rio de Janeiro, a Drogazil, né? A Droga High, a Drogazil, a Shea, Bayer, Happy Vida, Grupo NC, Novartis e Ipera. Então, esses 16 grupos estão naqueles 200, né? Aquelas 200 holdings que controlam 63,5% do PIB, cujo faturamento foi 70% maior das 200 do que o orçamento federal, né? O orçamento da União. Então, dessas 200, 16 são da área da saúde. Tem o próximo slide, que vem na sequência desse. Depois desse, tem mais um outro que explica um pouquinho melhor. É o slide 20. Esse que a gente tinha mostrado, o primeiro a 19, e o próximo, o 20. Isso, exatamente. Isso, como eu havia dito, né? As 200 holdings no Brasil. E é um poder muito grande, né, gente? 200 holdings controlarem 63,5% de toda a riqueza que é produzida no Brasil é um poder muito grande. Mas esse poder aumenta quando a gente cruza, quando a gente faz os cruzamentos das conexões acionárias na rede. Como eu disse, 16 são da área da saúde, que eu mostrei os logos. E dessas 16, 17 são de capital privado nacional e três de capital estrangeiro. Portanto, não tem nenhuma estatal, né? Dessas 16, 5 fazem parte do 1% daqueles, desses 200, dessas 200 holdings que englobam 6.235%, 6.235 empresas, apenas 5, né? 5 grupos na área da saúde privada fazem parte do 1% no país que controla 1%, aliás, um quarto, da economia corporativa nacional. Então você tem, né, para o ouvinte e quem está nos assistindo acompanhar, você tem os 200, as 200 holdings que controlam 63,5% toda a riqueza produzida, mas aí quando você vai vendo as que têm mais poder, mais poder no sentido de controle acionário, você chega no 1%, que são 62 empresas, né? Das 6.235 empresas, 1% 62. E dessas 62, né, 5 são da área da saúde privada. Esse 1%, repito, controla 25% de toda a economia corporativa que corresponde a 63,5% do PIB. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, sim. Não, eu até queria cruzar um pouco isso com o plano internacional e o próprio estudo do Ladislau Dobor, quando ele publica o livro A Era do Capital Improdutivo, né, que aí ele também entra muito numa questão de financiarização, que acho que não sei se vai dar tempo da gente falar da financiarização da saúde por aqui, mas o que a gente está falando mais aqui se refere mais, eu acredito, a concentração de capital na área da prestação de serviços e venda de produtos, né? Mas, de toda forma, o livro do Ladislau, ele apresenta números de concentração bastante semelhantes, né? Se você até menciona isso no seu artigo mais recente, e esse padrão de concentração é praticamente idêntico no plano da globalização dos capitais e na escala total do planeta, né? Sim, esse estudo, esses dados na área da saúde estão baseados numa pesquisa que eu fiz, como o Antônio comentou, de pós-doutorado sobre a supervisão do Ladislau Dobor, que você está falando, Gabriel, e ele foi inspirado num estudo que foi publicado em 2011 na Suíça, onde essa mesma análise que eu fiz da economia brasileira por meio do controle acionário, essa mesma análise, um grupo suíço fez em 2011, né? E o Ladislau escreveu sobre isso de maneira didática para poder divulgar para o público maior, isso pode ser acessado no site do Ladislau, eu sei que ele frequentemente está aí com vocês, então, inspirado nesse estudo do Ladislau, eu fiz o estudo aqui em nível de Brasil, né? Eu fiz uma análise geral e agora a gente está concentrando, com esses dados preliminares, significativos, na área da saúde privada. Os cinco grupos que eu comentei, que faz parte desse 1%, os 200 já são uma super redução, 0,03% dos 19 milhões de CNPJs. Aí você reduz para 1%, cinco grupos na área da saúde, e quais são esses grupos? A Redditor, DASA, Eurofarma, Notre Dame e a Mil. Esses estão na super elite, né? Na super elite, não só da área da saúde, mas estão na super elite da economia nacional, né? São grupos que controlam a economia nacional. E como eu disse ao total na área da saúde, são 16, os outros 11, que também estão entre esses 200, mas não estão entre 1%, é o grupo Fleury, Rap Vida, Prevent Senior, Unimed Rio, que a gente já citou lá, mostrando os logotipos, Profarma, Raia Drogazil, Axé, Bayer, Grupo NC, Iperama, Farma e Novates. Ou seja, gente, tanto na área do atendimento hospitalar, tanto na área da produção de remédios, farmacêuticas, existe um... Na distribuição de remédios, as farmácias, existe um hipermonopólio. É um pequeno grupo, é um pequeno clube que eles não têm a menor dificuldade de combinar todas as estratégias, todos os preços, tudo aquilo que vai ser vendido, tudo aquilo que não vai ser vendido, venda para o governo, por exemplo, eles podem, entre si, combinar preços em licitações, porque eles controlam o mercado. Por isso que eu disse lá inicialmente que não existe liberdade de mercado e não existe livre iniciativa. Não existe liberdade de mercado porque eles combinam entre si todas as estratégias. E não existe livre iniciativa porque ninguém que queira ser um capitalista nessa área vai conseguir ser diante o controle acionário dessas empresas. Não existe pequena e média empresa no ramo, praticamente. Existe muito pouco, mas fica com uma pequena fatia. Eles não têm um poder econômico significativo e a gente sabe que quem tem muito poder econômico tem também poder político. Tem poder sobre o governo, não só para vender licitações, serviços, remédios, distribuir, mas tem o poder político porque, com certeza, esses grupos desenvolvem um lobby muito forte em Brasília. Desenvolvem um lobby muito forte entre os congressistas. A gente fala da bancada BBB, o BOE, a Bíblia, e a... é BOE, Bíblia, e a gente pode incluir aí uma outra letra, porque os três principais setores da economia que a gente identificou como os mais poderosos, dependendo do critério que a gente analisa, que é aquele lá de intermediação, o cara aqui na festa tem dez amigos com cada um das dez panelinhas. Esse é um critério. esse critério na economia, o grupo mais poderoso é o da energia, principalmente energia elétrica. E a empresa mais poderosa é a Eletrobras, que, coincidentemente, vamos dizer assim, foi recentemente privatizada. E se vocês verem as outras empresas de energia elétrica no Brasil que estão no olho, estão na mira para serem privatizadas, são a... é a energia elétrica, que eu não me lembro o nome agora, do Paraná e de Minas Gerais. Essas empresas estão na mira para serem privatizadas de energia elétrica. E, olhando todos os dados da pesquisa, essas empresas, coincidentemente, estão entre as mais poderosas sobre o ponto de vista do controle acionário. Então, esse foi o primeiro grupo no geral, sobre o critério dessa capilaridade de intermediação. O segundo grupo, como não podia deixar de ser o grupo das finanças e o terceiro grupo da saúde privada. Só que a saúde privada, sob o critério de quem tem mais amizade na festa, aquele cara entre 100 pessoas que tem amizade com 50, nesse critério, que a gente chama grau, grau de entrada, grau de saída, sob esse critério, o mais poderoso é o da saúde privada e a empresa mais poderosa é a rede DOR. Então, é monopólio, né? Eduardo, você me permite uma pergunta, já pegando o embalo nessa... nisso que você está dizendo? Seu senhor. Eu queria falar da promiscuidade entre o capital privado e o SUS. Como você está dizendo, o poder do capital privado permite a ele ocupar uma fatia cada vez maior das atividades do SUS, prestando serviço, desde serviços hospitalares até serviços das organizações sociais, etc. E eu queria que você também... Porque isso que você está falando tem uma contrapartida. Nós temos o SUS, nós temos as compras governamentais, nós temos agora... Me desculpa. A construção, a possível construção do complexo econômico e industrial da saúde. Ou seja, nós temos um Estado que, em teoria, tem poder de agir sobre o sistema privado. Quais seriam os caminhos para essa ação? Olha, isso não fez parte diretamente do meu estudo, mas a gente pensou sobre isso no estudo. A gente tem, por exemplo, o BNDES. O BNDES, ele tem participação acionária tradicionalmente, historicamente, em grandes empresas, em grandes empresas, mas nos últimos anos, o BNDES tem cada vez mais aberto mão desses vínculos acionários com as grandes empresas. O BNDES tem recursos suficientes para negociar com esses grupos e não é proibir a saúde, no caso, da saúde, mas em todos os outros setores, o BNDES participou e pode participar, não é proibir a participação da saúde privada no país, é regulamentar, regulamentar no sentido, olha, você não pode dominar o mercado da forma que você domina, você não pode ter esse tamanho de controle acionário na economia, porque você vai controlar a economia. Se você tem 10 amizades em cada um dos 10 grupos de uma festa, você vai controlar a festa. Se você tem 50 amizades em uma festa de 100 pessoas, você vai controlar a festa. E o que esses 200 grupos estão fazendo, distribuídos em 6.235 empresas, é controlar a economia brasileira. e a área da saúde está fazendo isso. Então, o Estado brasileiro ainda é um Estado bastante grande no sentido que tem muito recurso, o orçamento da União, o último, foi de 4 trilhões, você tem os grandes bancos ainda, além do BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Então, esse recurso da saúde, o orçamento da saúde, que é de aproximadamente 200 bilhões. Então, ainda existe recurso para o estabelecimento de uma estratégia que impeça esse domínio, no caso da saúde, pela iniciativa privada. Só que aí a gente sabe que isso depende de força política, depende de força política no Congresso, e eu imagino que não seja fácil, até porque, como a gente falou, obviamente que todos esses 200 grupos, e no caso os 16 grupos da saúde, eles financiam campanhas de deputados federais, de senadores, de prefeitos, e é óbvio que esse pessoal financiado pela saúde privada vai legislar a favor da saúde privada e não vai legislar com tanto entusiasmo o SUS, então passa aí também por um poder político, mais recurso o Estado brasileiro ainda tem para isso, precisa da saída política que eu sei que não é fácil. Mas outra coisa que dizem não estar fácil é a situação econômico-financeira desses grandes grupos de saúde, a alegada crise financeira do setor privado de saúde que tem, depois da pandemia, tem reiteradamente fechado trimestres e semestres ou anos inteiros com déficits operacionais, isto é, com prejuízo nos seus serviços que só são compensados pelas aplicações financeiras e um lucro que praticamente não pode ser chamado de lucro, praticamente pouquíssimo acima de do zero a zero mesmo que ficam os resultados se mostram os balanços financeiros dos grandes grupos do setor privado de saúde e se a gente excluir as aplicações de mercado financeiro e colocar só no ramo dos serviços mesmo, que é aquilo que elas efetivamente fazem e vendem, os números são até deficitários. Como é que você analisa esses resultados diante de tamanho, considerando o tamanho oligopólio como o que você apresentou aqui de forma muito bem desenhada? Bom, em primeiro lugar, esses dados são de 2019, esses dados foram retirados de um anuário com os 200 maiores grupos que é publicado pelo Valor Econômico, então eu fiz questão de utilizar o Valor Econômico como base de dados para que não haja nenhum questionamento sobre aquilo que foi produzido. então as conexões acionárias elas não existem apenas no caso da saúde privada entre a saúde privada, se você for analisar essas 6.235 empresas, mais de 7.000 conexões acionárias, 200 grupos, a gente vai perceber que existe uma teia entre grupos de diferentes setores, então o setor financeiro está muito conectado com o setor da saúde, o setor da saúde por sua vez com o setor financeiro e vários outros setores, então os grupos eles são bastante diversificados, não existe mais aquele negócio estanque, a empresa de hospital só tem, só trabalha na área da saúde, a drogazil, drogahaya só vende remédio, não, não existe isso, existe uma conexão muito forte acionária entre os principais setores da economia e eu destacaria como você falou Gabriel e como o Ladislau estuda entre o setor financeiro e o setor da saúde, a gente pode pegar um exemplo por exemplo que é um dos principais que é o Bradesco, a gente poderia depois em uma outra entrevista fazer um estudo de caso mais específico, mas o Bradesco está entre as principais holdings do Brasil e tem uma conexão muito forte com a área da saúde, então um lado acaba compensando o outro e como eu disse, na verdade é um clube, é um clube, essas 200 holdings formam um clube, fazem ajustes momentâneos dependendo do contexto e ninguém sai perdendo e ano a ano eles aumentam o poder econômico deles e consequentemente o poder político, a gente não faz ideia do que assim acontece e o objetivo desse estudo é tentar mostrar um pouco mais aquilo que acontece, e essa é uma metodologia inovadora que possibilita a gente visualizar em rede fora como eu disse os conceitos tradicionais de lucro, patrimônio e etc. Eu não sei se por exemplo o próximo slide que é o slide 21 a partir daí eu mostro pequenas partes do organograma da empresa isso aqui é um pequeno trecho da rede DOR São Luís você tem a holding digamos assim que é esse quadradinho que está aí em azul e ela tem centenas de conexões não só com empresas como eu disse na área da saúde mas de vários outros setores e o estudo possibilitou que a gente visualizasse essas conexões vocês observaram por exemplo na primeira linha onde está lá Rede DOR São Luís S.A. Embaixo tem uma segunda linha que está escrito lá Norte DOR Participações S.A. Aí do lado direito tem Café Verde da Quinta LTDA não me parece tem tem médicos que falam que o café faz mal à saúde não me parece que é uma empresa apropriada mas e eles têm eles têm seguradora eles têm bancos eles têm locadora de carro tudo aquilo que você possa imaginar e aí você pensa como é que fazem a administração dessas empresas uma holding na área da saúde como administra empresa de outros setores administra de qualquer jeito ou seja está dando lucro legal vamos demitir não está dando lucro vamos demitir mais ainda sem qualidade sem critério você prejudica a qualidade do serviço dessas outras empresas porque o que interessa o centro é a obtenção de lucro então veja aqui do lado esquerdo o próprio valor econômico a revista coloca lá receita bruta em 2019 posição no ranking número 72 a posição da Reddor entre 200 mas pelo critério de tradicional de lucro patrimônio receita etc pelo critério do controle acionário repito aquele que na festa tem mais amizades a Reddor está em primeiro e o que significa controle acionário significa que controla muitas empresas que são as principais da economia brasileira se você controla as principais empresas da economia brasileira você controla a economia brasileira então essa é uma forma de medir o poder econômico que eu acho bastante significativo e efetivo não estou desprezando os métodos tradicionais mas a gente tem que utilizar também essa de controle acionário a próxima por exemplo se a gente puder mostrar só para ter uma visão geral é da DASA é de capital privado brasileiro e presta serviços médicos então são planos médicos aí você consegue ver lá em cima quem manda é a família é a família Godoy e muitos desses organogramas muitos os controladores são empresas em paraíso fiscal nesses 200 grupos 6.235 empresas a sexta empresa com maior controle acionário na economia brasileira é um paraíso fiscal e os proprietários dessa empresa em um paraíso fiscal é o famoso trio LST não é LSD é LST o Leman Jorge Leman Cicupira e Teles no estudo geral as pessoas mais poderosas física na economia brasileira hoje de longe é justamente o trio LST né lojas americanas com rombo de 40 bilhões Ambev agora a Eletrobras Burger King e várias outras empresas que a gente não que são menos famosas né então esses caras eles têm o controle da economia brasileira né ou seja são os caras que mais tem poder político no Brasil tanto que na CPI das lojas americanas nenhum desses três do 3G né o banco 3G o grupo 3G 3 né Leman Cicupira e Teles eles não foram nem chamados para serem convidados para serem ouvidos na CPI das americanas que eles são os controladores acionários eles são os donos então vejam o poder político que que eles têm né compraram a Eletrobras sem deter a maior parte das ações por meio de uma jogada jurídica eles compraram as ações que escolhem a direção da empresa né isso foi foi no governo anterior então eu nem vou dizer que foi uma falha do governo o governo anterior trabalhou para isso diante a habilidade do corpo jurídico de advogados do Leman Cicupira e Teles só para falar uma frase que não tem nada a ver com saúde mas a gente sabe que a Fundação Leman hoje tem um poder significativo no Ministério da Saúde não ouvi não te ouvi Antônio uma das secretárias nacionais você tem acho que umas três ou quatro secretarias nacionais no Ministério da Saúde uma delas é da Fundação Leman né ou seja o grupo 3G né o LST Leman Cicupira e Teles eles estão dominando todos os principais setores da sociedade dominam a economia e estão dominando a saúde a educação que é a parte ideológica né por enquanto a gente não visualizou nenhum controle significativo do trio LST na área da da saúde né que é o que a gente tá isso que eu ia te dizer Eduardo você se referiu à saúde eles controlam secretaria do Ministério da Educação não é isso? Ah eu falei saúde? Falou Ah desculpa é Ministério da Educação são três ou quatro secretarias eles uma das secretárias que eu não me lembro agora o nome mas eu poderia falar é uma das secretárias do Ministério Nacionais do Ministério da Educação é da da Fundação Leman é vinculada diretamente da Fundação Leman a gente sabe que o trio LST financia é financiou a campanha de vários congressistas né uma das pessoas mais famosas que tá em evidência talvez saia a candidata a prefeita na cidade de São Paulo é a Tabata né que é uma jovem simpática mas ela é formada na Fundação Leman e defende os interesses da pessoa física mais poderosa do Brasil eu não vi o que que desenrolou né o que foi desenrolado né mas recentemente a CUT a Central Única dos Trabalhadores presidida por Sérgio Nobre é disse que esse trio Leman Cucupira e o Teles teria de responder com o patrimônio pessoal o rombo de 40 bilhões das lojas americanas que tá falindo centenas de fornecedores deixando milhares de trabalhadores empregados eles teriam que responder com o seu patrimônio pessoal que como vocês sabem publicado pela revista Forbes esses três estão sempre os cinco primeiros né com o maior patrimônio pessoal além de controlar as empresas que literalmente controla a economia brasileira mas aí talvez não sei a gente pode falar um pouquinho mais da área da da saúde o próximo eu vou passar só dos cinco eu só queria fazer uma antes de passar para o próximo slide um comentário sobre na área da educação o Leman basicamente ditou a reforma do ensino médio que agora toda a comunidade dos professores as comunidades escolares também de alunos tentam derrubar mas basicamente o Leman sozinho ditou essa reforma em 20 dias de governo Temer e passou sem nenhum diálogo com a sociedade nem nada praticamente legislou mesmo apesar de ter sido uma apesar não foi uma coisa que passou pelo projeto pelo legislativo e pelo executivo mas na verdade foi uma encomenda do mercado ali a olhos vistos na frente de todo mundo que já não cabe no escopo dessa discussão aqui praticamente uma escola sem partido escrito em dialeto de mercado acho que o serviço bem feito foi esse o que a extrema direita tenta fazer nas escolas é fichinha perto disso na minha humilde opinião agora vou aproveitar um pouco a pergunta do Gabriel eu vi semana passada sobre isso que você está dizendo teve o Conselho Nacional de Educação eu vi um trechinho na Conferência isso Conferência Nacional da Educação aí eu vi um pequeno trechinho onde o público começou a gritar fora Lehmann fora Lehmann fora Lehmann justamente na hora que o ministro da da Educação ia falar mas como era um short bem pequeno vídeo eu não vi o que o ministro falou depois mas teve essa manifestação que eu achei bastante positiva simbólico importante exato vou aproveitar uma pergunta aqui do Júlio Menezes diante desse contexto que nós estamos analisando aqui de um poder de uma abrangência do poder corporativo tão tão forte tão até superior à capacidade de um de um Estado ou de ou de ministérios específicos que papel a ANS a Agência Nacional de Saúde que é o órgão regulador do setor poderia poderia exercer nessa relação entre mercado e usuário se é que a essa altura ela já não se encontra completamente incapaz de exercer um papel regulador efetivo como é que você observa isso olha não só a ANS mas outros órgãos aquele outro órgão que eu esqueci o nome que estuda as fusões que analisa as fusões entre está fechado Antônio o seu áudio está fechado é o oi é o cabe isso exatamente tem o CAD que analisa as fusões de todas as empresas de todos os setores a ANS que regula a saúde privada e outros órgãos eu acredito que possa até haver a intenção em todos esses órgãos com certeza tem profissionais funcionários públicos da maior capacidade da maior honestidade e com o maior o melhor interesse possível mas eu vejo como muito difícil nessa altura do desenvolvimento do domínio da hegemonia de poucos grupos na economia brasileira para a gente reverter isso politicamente falando politicamente politicamente falando a gente precisaria ter algo inesperado eu acredito politicamente acontecendo para que se conseguisse politicamente regular domesticar limitar civilizar e fazer com que as empresas também privadas trabalhem para o bem público mas politicamente eu vejo muito difícil mas sublinho que o país ainda tem recursos o Estado tem recursos para reverter isso se tem BNDES os outros bancos públicos não só nacionais mas os bancos públicos estaduais teriam condições de propor parcerias olha nós vamos ter tanto por cento aqui do diagnósticos da América que é a DASA vamos ter tanto por cento da rede DOR de empresas estrangeiras também é propor parceria porque essas empresas iam continuar lucrando mas não fazendo o que bem entendessem e o que elas fazem é o que bem entendem como vocês colocaram no anúncio dessa nossa conversa os oligopólios determinam preços determinam qualidade a gente sabe que a maior parte dos serviços de saúde hospitalares são na verdade máquinas de caça-níqueis cobram e prestam em geral um serviço muito ruim se você quer um serviço de extrema qualidade você tem que ir no Einstein você tem que ir no Ciro Libanês quem da população brasileira que tem um salário médio de 2.026 reais 2.026 reais é o salário médio do trabalhador brasileiro pode pagar planos de saúde nesse nível então é uma situação muito complicada na área da saúde e óbvio que esses setores também como eu disse financiam parlamentares para prejudicar o SUS e para queimar a imagem do SUS na população em geral a gente tem uma imagem negativa do SUS foi para o hospital ser atendido pelo SUS nossa só que o SUS não faz só isso o SUS faz vigilância epidemiológica vigilância sanitária todo alimento que a gente come passa por análise do SUS mesmo quem não vai se tratar no SUS ele é beneficiado para o SUS além das doenças crônicas que eu havia comentado e o interesse do setor privado na saúde é de é de prejudicar o SUS né obviamente eu não sei se vocês tem mais alguma pergunta eu até pondero apenas que acho que diante da pandemia até eu vejo com um pouco de otimismo uma mudança dessa relação até todo o setor privado percebendo que não dá para prescindir do SUS e aí eu acho que ele se organiza para disputar o acesso aos recursos do SUS por outros meios ele não quer ele ele quer até pelo que você disse no começo da entrevista do SUS assumir uma parte mais difícil mais custosa do serviço do serviço de saúde exames e cirurgias que são mais caras e que poderiam ser assumidas pelo setor privado poderiam até piorar esse balanço financeiro que a gente tem discutido aqui mas agora é claro como também mencionou o Antônio há pouco tempo atrás na entrevista agora eles começam a desenhar novos caminhos para disputar esses recursos que em tese seriam destinados ao sistema único de saúde agora mudando um pouco mudando não voltando um pouco para a sua temática para o seu objeto de análise do seu você analisa números que foram consolidados em 2019 e tem segundo a imprensa em geral especializada até no campo da saúde de 2020 21 para cá foram aproximadamente 60 fusões e aquisições entre grandes empresas do âmbito da saúde inclusive no sentido da verticalização isto é empresas do ramo hospitalar absorvendo seguradoras de saúde que anteriormente operavam em campos separados isso chegou no CAD inclusive e foi aprovado afinal de contas inclusive com alegações de próprios auditores do órgão público administrativo dizendo que essa é a natureza do capitalismo e o Estado não pode fazer nada contra isso que não deixa de ser didático mas como é que você analisa essa verticalização essa concentração de capital que tendências ela pode colocar em relação a própria qualidade da prestação dos serviços né esse estudo eu não tinha financiamento e eu levei dois anos para sistematizar os dados estruturar os dados analisar os dados eu fiquei fazendo isso aliás na pandemia comecei esse estudo no início da pandemia em 2020 fiquei 2020 2021 2022 analisei 2023 publiquei a gente sabe que durante a pandemia houve uma maior concentração como você está dizendo desses grandes grupos maior fusão e os que eram bilionários na pandemia ficaram mais bilionários o Ladislau fala disso num período lá de quatro meses se eu não me engano de 2021 os bilionários ficaram mais bilionários em plena pandemia quando as empresas já estavam demitindo dizendo que a produção estava caindo o lucro estava caindo e tinha que demitir só que ao mesmo tempo esses bilionários ficaram mais bilionários então eu avalio que essa concentração aumentou que esses números que eu estou apresentando aqui dos 200 grupos 61% 62 empresas controlam 25% dessas conexões acionárias e outros números eu acredito que se fôssemos analisar os dados 2020 21 22 e 23 a concentração aumentou mais ainda tem alguns dados interessantes que eu não cheguei a comentar no nível aqui geral que é está no slide 11 se for possível colocar o slide 11 veja nós temos lá 6.235 empresas que compõem lá os 200 grupos as 200 holdings apenas 20% dessas empresas ou seja 1.247 empresas numa rede um ponto a gente chama de nó então uma empresa é um nó um ponto então apenas 20% concentra 80% das conexões acionárias da rede então você tem 20% das empresas concentrando 80% do controle acionário então é 20 por 80% aquele número que eu tinha passado de 1% é menor ainda porque eram de 62 empresas e essa marca de 20 80% se você vai estudar rede a grande parte das redes elas são caracterizadas por esse percentual se você vai analisar a rede mundial de computadores esse percentual ele se mantém e outras redes também e isso foi confirmado no estudo 20% das empresas controla 80% das relações acionárias lembrando que esses números representam 63,5% do PIB no slide seguinte também tem um dado interessante daquele 1% das 6.235 empresas dos 200 grupos holdings dessas 62 empresas 29 pertencem aos três setores mencionados quais são esses três setores elétrico finanças e saúde sendo que desses 29 apenas duas são estatais nove são estrangeiras e 18 são privadas e essas 62 empresas controlam um quarto de todo controle acionário do Brasil que por sua vez representa 63,5% do PIB então veja o nível de controle que está na mão de empresas privadas e desse pequeno grupo de 1% só duas são estatais porque eu já tirei por exemplo a Eletrobras já tirei a Eletrobras porque eram três então só fica o Banco do Brasil e a Caixa aliás são três o Banco do Brasil a Caixa e a Petrobras que estão entre essas 200 maiores a maior parte o fato é que são privadas nacionais e em segundo lugar estrangeiras então a mão da economia está nesses grupos de grupos privados e estrangeiros é um quadro eu diria bastante desanimador no slide seguinte também daquelas 62 que representa 1% quase a metade 29 está nos três setores já mencionados energia elétrica finanças e saúde energia elétrica com 15 finanças com 9 e saúde com 5 lembrando que essas empresas em si tem milhares entre elas conexões acionárias como a gente falou por exemplo o Bradesco que está no grupo de finanças tem um trabalho bastante grande na área da saúde privada mas não está lá entre os cinco principais da saúde privada o outro slide também algo que eu parte que eu já havia comentado dentro daquele índice de capilaridade de intermediário de ponte de ser amigo de dez pessoas de cada um dos dez grupos de uma festa que a gente chama de centralidade de intermediação a primeira é Eletrobras aí depois vem Itaú Vale Cozã Votorantim Itaú Unibanco essa BR Sal que fica em Luxemburgo é uma offshore é um paraíso fiscal então se você contar Eletrobras primeira Itaú Rolding segundo Vale terceiro Cozã quarto Votorantim quinto Itaú Unibanco sexto BR Sal de Luxemburgo em sétimo então a sétima empresa com o maior controle acionário daquela capilaridade lá é uma empresa que fica no paraíso fiscal lembro que os proprietários dessa empresa é o trio LST então esses caras mandam esses caras mandam é claro que o presidente da república tem bastante poder como eu disse o estado brasileiro tem bastante poder mas está perdendo está perdendo o poder econômico e está perdendo o poder político é uma luta que é bastante difícil de se de se fazer é uma luta bastante difícil bom e para a gente fechando a entrevista queria ver já que você já que você falou de ser uma luta difícil e de a própria capacidade de ação dos estados se reduzir eu queria que você colocasse a sua perspectiva em relação à própria democracia no Brasil no mundo como que você observa a relação de tudo que nós falamos aqui com as crises das democracias não só no Brasil esse mundo em convulsão crises políticas econômicas sociais até mesmo bélicas por todo lado como que você relaciona uma coisa com a outra e como você pensa que o público como você gostaria que o público observasse isso também essa realidade ela não acontece só no Brasil como a gente se referiu ao estudo publicado pelo Instituto Suíço ETHZ é só procurar digitar lá no Google Ladislau Dalbor controle corporativo global ele produziu um estudo jornalístico bastante didático explicando isso então essa realidade não é privilégio nosso aqui do Brasil essa realidade é global você tem pouquíssimos grupos controlando todos os setores da economia então quando você fala de empresas privadas poderosíssimas vocês citaram ou viram uma matéria de outras palavras por exemplo o grupo Black Rock que tem esse poder em nível mundial e ele também está nessa rede que a gente estudou aqui no Brasil então quando você tem grupos privados dominando a economia de um país mas dominando efetivamente de maneira hegemônica oligopólica monopólica é óbvio que aquilo que a gente chama de democracia vai ficar muito capenga vai ficar muito capenga uma democracia bastante fraca a democracia a gente sabe que não é só voto não é só eleger parlamentares prefeitos presidentes governadores até porque com um poder desse tamanho de grandes empresas no mundo e no Brasil quem elege boa parte desses representantes na democracia representativa são essas empresas a gente citou por exemplo o caso da da Fundação Lema então nós temos hoje no Brasil e em geral no mundo uma democracia muito comprometida eu vejo um cenário muito difícil de reverter isso não consigo imaginar algo um fator externo que poderia reverter essa situação como eu disse outros estados nacionais e o Brasil tem recursos para reverter isso mas não tem poder político até porque o poder político está muito desvinculado da base a base está totalmente desorganizada uma forma de ter poder político seria uma base popular organizada e para estar organizada tem que ter consciência política e a gente sabe que a maior parte da população não tem consciência politicamente nenhuma de nada isso que a gente está falando aqui a maior parte da população não faz a menor ideia de que existe então você não tem base popular você não tem organização de base você vai depender para fazer política de negociação de cima para baixo aí você vai depender daqueles que são eleitos pelos grandes grupos econômicos então eu vejo isso de maneira bastante problemática complicada desanimadora inclusive na área da saúde repito não sei qual fator externo poderia ajudar a reverter isso tenho também consciência de que o governo federal atual tenta trabalhar nesse sentido tenta taxar grandes fortunas o Ladislau sempre comenta de que por meio da lei Candir criada no governo Fernando Henrique Cardoso para exportar não se paga imposto para o agro exportar não se paga imposto para exportar feijão não paga imposto para vender feijão aqui dentro paga imposto obviamente que o agro vai querer exportar porque o agro pensa primeiro no lucro impostos sobre lucros e dividendos também o Brasil é um dos pouquíssimos países onde não tem impostos sobre lucros e dividendos isso também foi tirado no governo Fernando Henrique Cardoso e outra coisa que foi tirada no governo Fernando Henrique Cardoso ele abaixou a inflação plano real muito bom só que criou a taxa Selic com taxas altíssimas e a gente sabe que através dos títulos da dívida pública que tem como indicador a taxa Selic a Maria Fatorelli que trabalha com isso auditoria da dívida cidadã a gente sabe que quase metade do orçamento da União de 4 trilhões fica com pouquíssimos proprietários desses títulos então você tem a extração de vários lados que são comandados por essas empresas por essas leis por essa situação por essa concentração de conglomerados então eu vejo perspectivas complicadas como eu estava dizendo o governo federal tenta e faz políticas públicas em vários setores muito importantes a gente tem ministros aí muito bons temos a ministra da saúde que veio da Fiocruz que é uma ministra excelente imagino que ela deva estar sofrendo muito lá no ministério tem desde o assédio do centrão para ter o ministério e o assédio a pressão das grandes empresas mas nós temos políticas muito boas mas na parte de política econômica e articulação política em si eu vejo isso muito difícil no Brasil e no mundo e o Gabriel para terminar citou as guerras a maior indústria isolada no mundo a gente pode pesquisar isso é a indústria bélica a maior a maior se você for dividir o orçamento do mundo se você for somar o orçamento de todos os países da indústria bélica você vai ver que esse orçamento é o maior do mundo portanto a indústria bélica é a mais poderosa e a indústria bélica tem que ter guerra se não tiver guerra como é que ela vai justificar a sua a sua produção não tem como justificar outra coisa para finalizar também e essas coisas estão tudo conectado o crime organizado tem uma entidade da ONU a UNODOC que estuda especificamente o crime organizado eles produzem relatórios regulares e o crime organizado está sempre entre a nona oitava a sétima economia do mundo então essas coisas estão todas conectadas por meio de grupos privados que enfraquecem totalmente a democracia óbvio que é muito melhor a gente ter o governo atual o governo Lula do que ter aquela excrescência que era o governo Bolsonaro mas é tudo feito com muita dificuldade é isso muito obrigado eu sou Gabriel Brito repórter do site Outra Saúde estive aqui ao lado de Antônio Martins e Eduardo Rodrigues autor do estudo quem está no comando poder entre grupos econômicos hegemônicos no Brasil o Eduardo Magalhães Rodrigues é pós-doutorando em economia política pela PUC de São Paulo doutor em planejamento e gestão do território pela Universidade Federal do ABC Antônio você quer fazer suas considerações sinais eu quero te agradecer muito pela pela relevância do estudo que você tem feito um estudo que é algo que como você disse a opinião pública brasileira não sabe porque os meios de comunicação convencionais não tem interesse de debater a ultra concentração de riquezas e de poder empresarial e de poder político desses grandes dessas grandes corporações no Brasil e você junto com o Ladislau está fazendo um trabalho indispensável com uma metodologia nova de ponta inclusive como você contou que é empregada para estudar essas mesmas relações do mundo capitalista em geral te agradeço muito é um prazer contar com a sua presença midiática e com os seus textos em outras palavras também muito obrigado pelo seu tempo pela sua inteligência pelas suas reflexões e descobertas eu agradeço muito a você Antônio Gabriel outras palavras estou disponível aqui para sempre que vocês quiserem e você citou por último a grande mídia os meios de comunicação nesses 200 grupos está o Grupo Globo então obviamente que o jornalismo produzido pelo Grupo Globo vai favorecer os interesses desses 200 grupos do qual ele é um dos é isso aí eu vou encerrar a nossa transmissão por aqui voltamos numa próxima agradeço a todos os telespectadores e antecipadamente agradeço aos que vierem a assistir posteriormente essa ótima conversa que tivemos com Eduardo Rodrigues se encerra por aqui um abraço a todos e até uma próxima obrigado obrigado